O que é o Espiritismo? Boa tarde. Chamada O que é o Espiritismo? É uma obra muito importante. Aliás, se vocês não conhecem, é a recomendação de Kardec começar a estudar o Espiritismo por essa obra. Kardec recomenda, no Céu e o Inferno, no capítulo do Método, que você tem que começar a estudar por esta obra. Essa obra, intitulada O que é o Espiritismo? Ele já, no prefácio, define o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Ele vai dizer que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, ele começa dizendo que é uma ciência de observação, porque, na época, se classificavam as ciências da razão, como matemática, lógica, que não precisa de laboratório, de experiência, das chamadas ciências de observação, como a física, a química, a psicologia, a sociologia, etc., a medicina, todas essas são ciências de observação, porque você precisava fazer experiência, ir para o laboratório. Então, Kardec chama o Espiritismo de uma ciência de observação. Por quê? Porque o Espiritismo não foi construído da cabeça dele, nem de ninguém. Foi construído a partir da observação dos Espíritos. Os Espíritos se manifestavam, falavam do que eram, de como viviam, de como estavam. Então, observando os Espíritos por meio da mediunidade, que Kardec chamava o equivalente ao microscópio, você usa o microscópio para olhar o mundo do infinitamente pequeno, você usa a mediunidade para examinar o mundo invisível. Então, por isso que ele fala que é uma ciência de observação, ela depende dessa interação com os Espíritos. Por isso ele vai dizer que o Espiritismo foi construído a quatro mãos, os Espíritos e os homens, e em particular, entre os homens, Kardec.